e é isso aí galera mais um vídeo aqui chegando no canal aqui ó o curral aqui ó e olha só o que que tem no curral ó é um monte preto aqui ó vigiando aqui ó olha só bem de pertinho ó ali no morão no morão do do curral né o morão ali que fica no meio do curral ó é dois são dois ó a partir lá ó olá mais outro lá né e outro aqui no morão no centro ó e olha só como olha como é bonitão o bicho é bonitão esse aqui é dos pequenos né que tem um dos grandes aí tem um do que a tem uns que a cabeça é meia roxa né tem uns aqueles maiores tem as asas são maiores esse aqui são pequenininho esse aqui ó olha só e tem muita gente que come esse bicho aqui ó muita gente que come esse bicho aqui né tem país g importantly então olha lá na ponta é deixa eu a cara tem outro lado opa esse aqui voou daqui voou lá né e o lado da ponta continua tá assustadão na manhã a favor também a caiu no meio do mundo e se eu for vídeo em forte abraço e até o próximo corre passou pra lá tá passando lá passando lá então esse é de vocês até o próximo conteúdo